CAPÍTULO III DOS EMPREENDIMENTOS EXCLUÍDOS Artigo VI. Sem prejuízo da observância da limitação de interesse governamental estabelecida no artigo 3º, 2º e parágrafo único, os benefícios ou incentivos disciplinados neste decreto, não são aplicáveis aos empreendimentos econômicos produtivos industriais. Inciso I. Já implantados até esta data, salvo quanto aos projetos de ampliação, modernização, reativação, relocalização ou de novidade na matriz industrial. Inciso II. Dedicados à geração e distribuição de energia elétrica e à prestação de serviços de telecomunicações, ressalvado o disposto no inciso II do parágrafo 1º do artigo 4º. Inciso III. Que estejam produzindo ou venham a produzir. Palínea A. Álcoois derivados da cana-de-açúcar. Palínea B. Carne bovina ou bufalina, em estado natural, ou simplesmente resfriadas ou congeladas, ainda que embaladas a vácuo. Palínea C. Madeira serrada ou tratada e artefatos de madeira simples, exceto móveis e outros produtos com elevado grau de industrialização. Palínea D. Café torrado, moído ou não, exceto as preparações com café com elevado grau de industrialização. Inciso III. Relativos à construção civil. Inciso IV. Outras indústrias cujas atividades compreendam. Palínea A. O beneficiamento elementar, ou primário de produtos de origem vegetal, animal e extrativa mineral ou vegetal. Palínea B. A fabricação, por encomenda e em pequena escala, de móveis, esquadrias e utensílios de madeira, marcenarias, esquadrias e utensílios de metal, serralherias, e de artefatos e lajes de cimento, concreto ou gesso. Palínea C. A preparação local de partes ou peças empregadas nos processos de conserto, restauração ou recondicionamento de máquinas, aparelhos e objetos usados. Palínea D. O preparo e o fornecimento, diretamente ao consumidor final, de produtos alimentares, bares, confeitarias, padarias, restaurantes, sorveterias e estabelecimentos similares. Parágrafo único. Ato do titular da SFP Distrito Federal, poderá especificar códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNA e Barra Fiscal a serem excepcionados das regras de exclusão contidas neste artigo.